Uou, uou! Seja bem-vindo ao Missão Musical, este canal onde floresce o respeito e a diversão. Eu sou o Gabriel Camargo e a missão de hoje que vocês nos deram e nós não arreglamos é fazer react de You Need To Calm... You Need To Calm Down, da Taylor Swift. Jaba! Cara, já imaginou se a gente criasse um grupo com os amigões? Como assim? Mano, pode ser até pelo WhatsApp, pra gente falar com a galera que curte o Missão Musical. Pegar os amiguinhos mais próximos e transformá-los em amigões e ter um grupo onde a gente pudesse, inclusive, fazer chamada de vídeo, maluco. Pegar um fim de semana, a gente ligar e todo mundo se ver e trocar uma ideia. Isso é legal, hein? Eles poderiam ter, por exemplo, desconto na M&M Store. Ah, aí eu tô vendo... E o nome deles poderia ficar destacado no YouTube, com o selinho do Missão Musical, assim, aparecendo que eles são membros do... Pô, ele chama Clube do Missão, o que vocês acham? Nossa, eu acho uma boa. Sim, ótimo nome. Ouvi dizer que já tá até pronto. Ha, amiguinhos! Se você quiser entrar no Clube do Missão, clica no botão Seja Membro aqui embaixo, faça sua inscrição. Então, lembrando que é R$7,99 por mês, o que dá menos de R$0,25 por dia, pelas minhas contas, que não são boas, mas dessa vez eu acho que eu acertei. Então, se inscreva lá. Ah, lembrando, caso você não goste, porque eu acho difícil, porque a galera tá curtindo bastante, caso você não curta, é só você ir lá e clicar em Cancelar a qualquer momento. Então, venha você também fazer parte do Clube do Missão e ficar mais próximos da gente, ser nosso amiguinho, ser nosso amigão. Ha, você viu até rimei hoje. E com uma performance... Tá bom, tá bom, Jabá! Ai, gente, eu tô até com medo de começar e não pegar todas as referências. É, e só lembra, galera, de deixar o like, curtir, comentar e vamos lá que missão dada é missão curtida. Mano, eu tenho a impressão de que eu vou parar a cada meio segundo. Quer referência? Só tem referência nesse clipe. Comenta essa daí, Roberto. É uma frase que a Cher falou em uma entrevista nos anos 80, e foi uma frase que ficou muito marvada na cultura LGBT. Olha só. Você joga ela na fogueira, ela sai sorrindo, assim. Ela sabe tudo, né, velho? Vamos ver, eu quero agora ver, eu quero ver quem é fã de Taylor Swift mesmo. O que... Pera aí, não fala não, Roberto. Eu quero ver quem aqui sabe. Tá escrito Love ali no celular. É, são pessoas como nós, Fonza. Amantes. Amantes. Eu só tô achando estranho uma coisa, isso aí parece que é um iPhone, né, pelo jeito. Mas os que pegavam fogo era o Samsung. Tchau, patrocínio! Lover é o nome do próximo álbum dela, né? Exatamente. Que pegou fogo. Foi isso que eu falei. Mano, tem muita referência, velho. Tem muita referência. Tem muita referência. Tô de boa, hein? Essa música aí é justamente falando sobre os haters que falam tanto sobre a comunidade LGBT nas redes sociais. E ela falando que enquanto eles falam tão mal, eles tão, tipo, não tão nem aí. E tão simplesmente curtindo a vida enquanto os haters tão lá com dor de cabeça com eles. E o que eu achei muito legal é que se você pegar a letra da música inteira, não tem o negócio do Pink Money, da Taylor. Que apesar de, pelo que nós sabemos, ela não fazer parte da comunidade, ela fez uma música como aliada. Porque ela fala toda hora sobre os amigos dela. E é justamente isso que vai começar a aparecer a partir dessa parte do clipe. E várias referências, né, na parte audiovisual. Tipo, tudo colorido, tá vendo? Mano, tem participação de Deus e o mundo. Teria, já foi a Laverne Claw, aí é o Celtric Hall, aí agora foi a Hayley Kiyoko. Tem muita. É, e assim, o fato dela tá acertando o álbum no 5, que é a questão... Se você, não sei se você é fã de Taylor, talvez se você for você já saiba, Mas que, geralmente, as músicas 5 dos álbuns da Taylor tem alguma coisinha... Alguma coisa especial. Olha isso. Essa aqui eu vou deixar pra Roberta comentar, porque precisa ter uma certa fluência na língua. Eu poderia comentar, mas por uma questão de humildade... I don't will comment this. Bom, aí a gente vê um dos jurados, um dos apresentadores, assim, do Queer Eye, Que é um programa aqui nos Estados Unidos, onde eles fazem reformulações em homens héteros. E aí ele tá bebendo o chá direto da chaleira, Porque, na língua inglesa, a expressão chi, né, que seria chá, é um sinônimo, assim, pra fofoca, Pra o x da questão, umas coisas assim. Então, ele tá bebendo direto da chaleira, o chi, porque ele tá falando justamente que não tá Nem um pouco ligando pras fofocas e pras baboseiras que os haters tão falando dele. Mano, e olha o cuidado, cara. Porque, assim, é tudo isso... É uma cena... Tipo, é três segundos de cena, cara. Pra passar essa mensagem, cada referência, mano, é... Nossa... Aliás, o Delicate da Taylor também, que a gente fez, há muito tempo, Tá aqui. O cara tinha muita referência também, tinha muita, cara, muita coisa. Tá vendo? Depois eu que sou o rei das piadinhas ruins. É, aí tem um patinador de gelo também americano, Que, no caso, ele tá servindo raspadinha. Foi isso a piada baguncinha. Meu Deus, eu não vou mais parar, velho, porque senão o clipe não vai andar. Essa é uma das melhores referências do clipe, Porque elas tão tomando sol com esse negócio de espelho, né? Pra passar o shade, que, no caso, é tipo, o ódio, né? Só que se você traduzir, o shade tem a sombra. Total, cara. É a melhor referência do clipe, eu adorei isso. E, assim... Todas as... A manifestação na frente deles é muito bom. Sim, e pra mim, parece assim, que aqui resume a mensagem do clipe. Cara, aconteceu um negócio ali que deu uma interrupção muito grande na minha cabeça. A câmera tava vindo filmando as mulheres ali, todas de biquíni, tinha um cara. Na hora que passou o cara, que ele tá sem a parte de cima do biquíni, Tipo, me deu uma bugada, sabe? Porque eu tava vendo... Sim, sim. Assistindo, vindo as mulheres. Aí, de repente, eu... E aí, tipo, eu era um cara, sabe? Olha que legal, mano. Manjou? As Air Queens é montadas das artistas. A Beyoncé. Massa. Adele. Lady Gaga. Cardi B. E aliás, isso conversa um pouco com Risha, que às vezes, sobretudo fãs, queriam, né? Tipo, de ficar competindo pra saber quem é a melhor diva pop, saca? Tipo, e é justamente isso. Tipo, pra dizer que todas são. E outra coisa muito legal, que aí pisa mais no que eu tenho mais conhecimento, que eu gostei, é como que... Olha a importância que a gente fala nos outros vídeos de personal branding, de você ter a sua marca, de você ter o seu estilo, de você ter coisas que remetem à sua imagem, você enquanto produto, sendo um artista. Por que que elas conseguiram imitar as artistas? Por conta de maquiagem, por conta de cabelo, manja, visagismo e figurino, maluco. Muito característico, né? É isso. Pegou as coisas que são referência de cada uma. Tipo, você pega o cabelão ali e uma roupa mais assim, e você já monta ali. Adele, a mesma coisa. Cara, que louco isso. Aliás, caso você queira aprender um pouco mais sobre estratégias, se você é um artista e quer aprender, tem um canal da Starge. Vai lá, visite que tem muita coisa legal. Mano, olha a pose. Olha a pose da Beyoncé. Eita! Caralho! Caralho! Como assim? Fritz again! É, pra quem não sabe, existia uma rixa aí. Ela era tretada, né? É, sim, existia essa treta entre Taylor e Kate. E aí, ó, e a Katy Perry, ela foi fantasiada, né, na after party do Met Gala de hambúrguer. E aí, eles deram essa referência colocando a Taylor justamente de batata frita pra ser, tipo, a parte que faltava, sabe? Mano, e olha só, hein, que detalhe. Eles poderiam ter ido por outras N estratégias pra dizer isso. Mano, tipo, a batata é o complemento do hambúrguer. Você entende o quezinho de humildade que tem nisso? Mano. O Deadpool tá ali. O Deadpool tá ali, maluco! Ele é um grande aliado da causa. Ele já fez várias declarações muito aliadas, então... E também ele tem uma boa convivência com a Taylor, porque a esposa dele, que é a Blake Lively, já participou do clipe dela também, de Bad Blood. Então, eles são muito amigos e ele é um grande aliado da causa dele. Que, aliás, o Black Blood, que a gente fez o... Caramba, você viu minha pronúncia? Black Blood. Black Blood. Black Blood. Que a gente fez o react que tá aqui, ó. Que engraçado, velho. Vamos apresentar o nosso orgulho por demanda aqui, num nível nacional. Nossas leis realmente ameaçam todas as igualdades dos nossos cidadãos. Por favor, logue na minha petição. Então, acesse lá change.org. Isso é, cara, muito massa, né? Essas ações filantrópicas dos artistas. Eu acho massa pra caralho. Tanto da Taylor, quanto da Demi, quanto do Bono. Enfim, cada artista geralmente apoia uma causa e eu acho isso fantástico. Friendly Comments. E nos Friendly Comments de hoje, eu queria pedir pros amiguinhos deixar aí os comentários amigáveis pro próximo vídeo, porque já acabou pro de hoje. E também pra deixar o like, curtir e compartilhar. Sabe por que que tá acabando, né? Porque a gente tá fazendo dever de casa, maluco. Tá trazendo informação relevante. A gente tá trazendo aqui gente de outro planeta. Roberta, que tá lá no outro planeta dos Estados Unidos. E comenta aqui com a gente, tá? Ah, porque aqui tem cultura, aqui tem cultura. Então eu quero saber o seu comentário, amiguinho. Comenta aqui embaixo pra você dizer o que achou deste clipe. E vamos ao veredito. Começando por Roberta. O meu veredito é que eu adorei este clipe. Eu tenho que dizer que assim, não é o meu estilo de música favorito. Mas eu gostei muito do clipe, principalmente porque a mensagem que a Taylor trouxe, falando Eu já errei, eu já joguei muito hate pras outras pessoas também. Ela trouxe isso justamente trazendo a Katy Perry pra se desculpar no clipe, né? Enfim. E falando então pra galera que fala tanto contra a galera LGBT. Ó, não tá muito tarde. Você pode mudar de opinião, entendeu? Então eu achei sensacional isso. Eu gostei, achei legal. Muita referência, um clipe muito bem pensado nessa questão do conteúdo em si. A música é boa também. Dez. Cara, eu concordo com o Vini, assim. A música é uma música... Na verdade a música serviu como trilha sonora pra tudo que tava acontecendo no clipe, né? É verdade, né? Aquilo que a gente sempre fala. Hoje em dia, você é artista que tá começando também. Você vê como que a sua causa e as referências que você traz, hoje em dia, são mais importantes até que a música que você faz. Quando um artista é contratado, quando um artista é convidado pra alguma coisa, por que que, por exemplo, uma mídia ou um contratante escolhe aquele artista? Porque, na realidade, eles estão escolhendo a massa de pessoas, a massa demográfica que esse artista consegue conversar. Então é extremamente importante isso que o Fonza falou, de que o artista se conectar com causas, sobretudo, que sejam autênticas, que tem a ver com a verdade que ele carrega. Isso é muito importante. Eu gostei do clipe como um todo, mas é muita referência e chegou uma hora que eu me perdi e não sabia mais que referência que eu tinha que ver. Eu acho que é porque a gente pausou muito também. Mas é porque a gente quer passar as coisas, né? Eu curti também, achei... Mano, o que eu mais curti foi o lance da batata palha... Desculpa, da batata frita com hambúrguer. É que eu tô pensando já no estrogonofe. Eu acho que esse lance da remissão é algo que, de alguma forma, se conecta comigo. Eu acho muito nobre a atitude de redimir-se, de pedir desculpa, enfim. E eu quero saber o que você diga. Comente aqui embaixo, se inscreva nesse canal caso você queira ver mais reacts de Taylor Swift. Faça a maratona react que está aqui. Caso você esteja chegando agora nessa musical, aqui tem todos os reacts juntamente com essa dancinha das minhas mãos, ó. Vai ficar aqui até o vídeo acabar. Beijo, paz na alma, vai com Deus e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti